E Tinsale. Batman. O Longo Dia das Bruxas edição definitiva é uma obra de arte escrita por Jelo Ebe ilustrada por Tinsale. Esta edição definitiva reúne todas as edições anteriores em um só volume. A história começa com o Batman investigando um caso de assassinato que ocorreu na noite de Halloween. Ele descobre que o suspeito é o Coringa, que está planejando algo grande. O Batman então tem que descobrir o que o Coringa está planejando e pará-lo antes que seja tarde demais. Durante a história, o Batman enfrenta muitos inimigos, incluindo o Coringa, o Duas Caras, o Espantalho, o Charada, o Pinguim, o Senhor Frio e muitos outros. O Batman também conta com a ajuda de seus aliados, como o Comissário Gordon, Alfred, Robin, Batgirl e outros. O que torna esta história tão interessante é a forma como os autores conseguem equilibrar ação, suspense, drama e humor. A narrativa é fluida, com diálogos bem escritos e personagens bem desenvolvidos. As ilustrações de Tinsale são incríveis e dão vida às cenas. Batman. O longo dia das bruxas edição definitiva é uma obra de arte que não deve ser perdida. É uma história emocionante e bem escrita que vai agradar a todos os fãs de Batman. É uma leitura obrigatória para todos os fãs de quadrinhos e de histórias em quadrinhos. O grande aprendizado nesta leitura é que a força da união é mais poderosa do que qualquer bruxo ou demônio. Me esforcei para fazer essa resenha em dois minutos, então por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal, e ative as notificações, muito obrigado.